Hoje vindo um encontro em que o Francisco estava em que era para que as crianças possam ter uma voz legítima dentro das COPES, no caso a COPES de clima, e de que essa voz na COPES 30, que vai ser sediada pelo Brasil, que não seja apenas um evento paralelo, mas que se crie meios de conectividade real das juventudes e das crianças com as dinâmicas da negociação. Acho que tem muita coisa em jogo e a COPES 30 começa aqui na COPES 28. Passa pela COPES 29 para que a gente possa chegar lá, a altura do que vai ser. Primeiro, eu acho que a gente realmente tem uma grande oportunidade, não como América Latina mesmo, e o Brasil precisa entender isso, que ele precisa dialogar com os demais países também. Mas, sobretudo, uma coisa que eu vejo muito aqui na COPES, é muita gente falando sobre a Amazônia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho